Hoje nós vamos falar sobre ejaculação precoce. Tem muitas pessoas me pedindo, só que ejaculação precoce, ela não é apenas um ponto, é uma sequência de pontos. Então eu vou fazer vários vídeos para te ajudar, tá? E você segue aí, depois me conta o seu resultado. O que eu vou te mostrar hoje é fundamental, uma vez que ejaculação precoce tem muito a ver com o processo de ansiedade, onde a pessoa não consegue relaxar, ter um relaxamento. Então nós vamos começar pela coluna, que ela é uma comunicação do cérebro até os órgãos importantes. E se você perceber, eu sempre pego estimulando o ponto. No caso da ejaculação precoce, você vai segurar e soltar. É um processo de relaxamento, é diferente. E aqui nessa parte, que tem as terminações da lombar, precisa dar muita atenção. E você vai fazer isso, e no próximo vídeo nós vamos dar sequência a esse trabalho. Uai, seu app de vídeos curtos.